Marcelão O que que é gente? Não Esse aqui ou esse? Ah meu computador tá aqui ó Não, faltou dois Vamos lá Você tá vindo mais ou não? Marcelão Marcelão Tá bom O Luiz Emanuel Primeiro suplete né Fica aí Por aberta a reunião Da comissão De justiça Reunião ordinária Da comissão de justiça Solicito aos senhores membros que Assinem A lista de presença Vereador Não Não Vereador Luiz Paulo Amorim Depois o vereador Vinícius Depois o vereador Luiz Emanuel É Na ata Como os senhores vereadores já tiveram acesso a ata Agora eu solicito a autorização dos membros da comissão que deem a ata como lida O vereador Luiz O vereador Luiz Paulo Amorim concorda O vereador Vinícius Também concorda em dar a ata que vossa excelência já leu como lida Vereador Davi Vereador Marcelão Vereador Marcelão também concorda em dar a ata como lida Ata que vossa excelência leu atentamente ali embaixo A da sessão anterior E Vereador Luiz Emanuel também Ok Lida a ata Ou dada como lida Já lida pelos senhores vereadores Dispensando portanto a leitura Em voz alta Vamos dar início então aos processos Eu comunico aos senhores vereadores que nós temos aqui Para mais de 100 processos Beirando a 150 processos Para serem aprovados Portanto vamos ser Buscar bastante objetividade Para que a gente cumpra o trabalho até as 5 horas Ou antes das 5 O horário da sessão ordinária Que teremos hoje Obrigada Os processos Os professores Contem Ontem É Por volta de 5 Até as 8 horas Sim E hoje pela manhã Esses processos Eles fazem parte De uma volta Insta Se o vencedor Nós não faremos Esses processos Ok Sessão Ok Está certo Jaqueline Obrigada aí A assessoria Pela Pela presteza Vamos lá Primeiro projeto É um veto total É o projeto De lei 355 Bar 2009 De autoria Do vereador Ismael Almeida Dispondo sobre o direito Das pessoas com deficiência visual De receberem o boleto De pagamento De IPTU Confeccionado Em sistema Braille É O relator Pela manutenção Do veto Não O relator É o vereador Vinícius Simões Sim Já relatou Vamos lá Está aqui o processo Não Já relatou Página 18 Página 18 O relator Vereador Vinícius Simões Emitiu um parecer Pela manutenção Do veto Como vota O vereador Pai não Gostaria de Analisar o projeto Em meu gabinete Para apresentação De Parecer Vota em separado Como vota o vereador Luiz Paulo Amorim Acompanho o relator Como vota o vereador Davi Eu rejeito Como vota o vereador Marcelão Rejeito Eu voto Pela Pela Acompanhamento Do parecer Do Do vereador Relator São três votos Contra dois Aprovado parecer Do Relator Processo Projeto 144 Barra 2010 Do vereador Fabrício Gandini Dispondo Sobre a Obrigatoriedade De instalação Da calha Coletora Na saída De água Dos aparelhos De ar Condicionado No município De Vitória Vereador Relator Marcelão Também Votou Pela manutenção Do veto Como vota O vereador O vereador Davi Ismael Eu acompanho Relator Vereador Luiz Paulo Amorim Acompanho Relator Vereador Vinícius Acompanho Relator Mantido Portanto O veto Do relator Vereador Marcelão Projeto De lei Projeto De lei Do vereador Também Outro veto Total Ao projeto De lei 2 barra 2011 De autoria Da vereadora Neuzinha Projeto Que cria Regime especial De atendimento Para mulher Vítima de agressão Nos serviços Públicos De saúde De referência Em cirurgia Plástica No âmbito Do município De Vitória Quando o dano Físico Necessite De realização Da realização De procedimento Cirúrgico Estético Reparador E da outras Providências Vereador Davi Ismael Emitiu um parecer Pela manutenção Do veto Como vota O vereador Marcelão Voto com o relator Como vota O vereador Luiz Paulo Amorim Acompanha o relator E o vereador Vinícius Acompanha o relator Aprovado O parecer Do relator Davi Ismael Outro veto Ao projeto De lei 58 Barra 2011 Da vereadora Neuzinha Oliveira Instituindo O programa De abrigo Para mulher Vítima De violência Doméstica Familiar No âmbito Do município De Vitória Dando outras Providências Vereador Davi Ismael Relator Deu parecer Pela manutenção Do veto Como vota Vereador Marcelão Voto com o relator Vereador Luiz Paulo Amorim Voto com o relator Vereador Vinícius Com o relator Mantido Então Segue o projeto Pela manutenção Do veto Do veto Aprovado O parecer Do relator Veto O projeto Do vereador Ismael Almeida Que autoriza O poder Executivo A implantar Um jardim Botânico No interior Do parque Natural Municipal Vale 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 De Mulembar O vereador Relator Marcelão Deu um parecer Pela manutenção Do veto Como é que vota O vereador Davi Ismael Acompanhe o relator Como é que vota O vereador Luiz Paulo Amorim Acompanhe o relator E o vereador Vinícius Acompanhe o relator Aprovado O parecer Do vereador Marcelão Veto ao projeto De lei Oito meia Barra dois mil e onze De autoria Do vereador Zezito Maio Dispondo sobre A obrigatoriedade Das doações De medicamento Para doenças Hipertireoidismo E Hipotiroidismo Da rede municipal De Vitória Para pessoas Com alto índice Da doença Em nosso município Vereador Marcelão Votou Deu um parecer Pela manutenção Do veto Como é que vota O vereador Davi Ismael Acompanhe o relator O vereador Luiz Paulo Amorim Com o relator Vereador Vinícius Com o relator Aprovado O parecer do relator Outro veto Aposto ao Projeto de lei Cento e vinte e sete Barra dois mil e onze Da vereadora Neuzinha Criando A rede municipal De ensino Na rede municipal De ensino E vitória O dia De amostra De projetos De educação Cidadã O vereador Davi Ismael Deu um parecer Pela rejeição Do veto Como vota O vereador Marcelão Voto com o relator Vereador Vereador Luiz Paulo Amorim Com o relator O vereador Vinícius Com o relator Aprovado O parecer do relator Veto ao projeto De lei Cento e quarenta e sete Barra dois mil e onze De autoria Do vereador Demirval Galvão Instituindo Impressão No sistema Braille Para contas De fornecimento Serviço público De telefone Energia elétrica Gás água Para usuários E portadores De deficiência visual E dando outras providências O vereador Davi Ismael Votou pela manutenção Do veto Como vota o vereador Marcelão Voto com o relator Vereador Luiz Paulo Amorim Com o relator Vereador Vinícius Voto com o relator Aprovado O parecer do relator Veto ao projeto 184 Barra dois mil e dois De autoria do vereador Serjão Que acrescenta Parágrafo único Ao artigo primeiro Da lei Número oito mil Zero zero meia De três de dezembro De dez Incluindo A vocação A convocação Pessoal Após processo seletivo Para contratações temporárias O vereador Davi Ismael Votou pela rejeição Malveto Como é que vota o vereador Vereador Marcelão Eu gostaria que Se o vereador Davi Ismael Pudesse Explicar Um pouco Sobre essa questão Desse veto aí Para poder entender melhor Se desse para explicar Se o vereador Davi Ismael Faça uma exposição Bom O projeto não está em minhas mãos não Mas Hoje quando se trata De uma convocação Temporária Ela ocorre Muitas vezes Pelo diário Oficial E da alternativa Da opção Dessa convocação Ser também De forma pessoal Da pessoa que vai Até o guichê Faz a pergunta E se dá por convocado É o que se busca É o que busca O vereador Sergião Através da propositura Do projeto que estamos analisando Então desta forma Entendi pela rejeição Bom Vamos lá Do relatório De autoria do vereador Sergião O projeto visa acrescentar Parágrafo único Ao artigo 1º Da lei 8.006 Incluindo a convocação pessoal Após processo seletivo Para as contratações temporárias A síntese da justificativa É que a proposta visa Mera alteração da lei Às necessidades Daqueles que Aprovados em processo seletivo Para contratação temporária Não tomam conhecimento De seu mérito Em função da divulgação Ineficaz Das listas de aprovação A matéria foi aprovada Em plenário No dia 5 de março Ou seja Foi a nossa votação Que foi aprovada A unanimidade Todavia recebeu O veto total Do prefeito Luciano Rezende Alegando que A justificativa do veto É o artigo 113 Da nossa lei orgânica Compete privativamente Ao prefeito municipal Exercer com auxílio De secretários municipais A direção superior Da administração municipal Dispor mediante decreto Sobre a organização E funcionamento Da administração Quando não implicar Meu entendimento É que a fundamentação Do veto É inconsistente Em nada O projeto Ataca esse artigo 113 De forma alguma Ele é afrontado Desta forma O projeto Do ponto de vista legal Ele está correto Desta forma Eu defendi A rejeição Eu defendo A rejeição Do veto Aposto ao projeto Obrigado Obrigado vereador Davi Por isso Volto com o relator Bom Só para trocar Em miúdos O vereador O vereador Serjão está propondo Que os 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 classificados Sejam avisados Isso Hoje já tem A lei 8.006 A lei 8.006 Isso Já deixa muito A lei 8.006 Já obriga A convocação Já permite A convocação Pessoal Dos concursados Sim Dos efetivos Da prefeitura Mas para a vaga De temporário Ela não abrangia A vaga De temporário Então você permite O mesmo direito Que é dado Aos efetivos Que seja dado Aos temporários Muito bom projeto Vereador Serjão Às vezes A pessoa que passa No concurso Vereador Nome Não tem acesso Ao diário Não tem acesso Ao jornal E uma carta Já é em casa É Fica melhor O vereador Está perguntando Qual foi o argumento Da rejeição O veto Se deu com base No artigo 113 Da nossa lei orgânica Que diz o seguinte Compete privativamente O prefeito Exercer com auxílio De secretários A direção superior Da administração municipal Ou seja Cabe ao prefeito Administrar a máquina pública Então no entendimento Do procurador Isso se aplica A isso que nós estamos querendo De abranger Também Abranger também O temporário Nesse direito Que foi dado Hoje se efetiva E por que que O vereador Davi Rejeita A minha rejeição Qual a sua teoria A minha A minha fundamentação Está na Na questão Na inconsistência Consegui achar a palavra Na inconsistência Desse argumento jurídico Apresentado O artigo 113 Em nada É afrontado Nós não estamos Tendo ingerência Na máquina pública Criando secretaria Mostrando como Que se dá Uma coisa Ou outra Nós estamos Tão somente Estendendo Aos temporários Um direito Que já é Dos efetivos O direito Já é dado Aos efetivos Dessa forma Por que não Estender esse direito Aos Temporários Pequeno Entendeu Mas excelência Só para fazer Esclarecimento Olha só Permita-me só A lei 8.006 Porque hoje A lei 8.006 O que o vereador Sergião quer É estender A lei 8.006 Aos temporários Olha o que Que já diz O artigo 1º Da lei 8.006 A convocação Do aprovado Em concurso público Na administração Direta e indireta Faça-se-á Mediante publicação Oficial E por correspondência Pessoal Então essa já é A redação O que ele está buscando É tão somente Permitir que A convocação Do temporário Se proceda Da mesma forma Mas é Essa questão Já foi discutida No seu mérito Quando o projeto Tramitou na casa E foi aprovado Sim O prefeito está rejeitando E aí é que nós vamos Porque eles A procuradoria Considere inconstitucional Nós legislarmos Sobre matéria E eu entendo Que a procuradoria Escreveu algo Que não leu Não senhor A questão é essa Se O vereador pode Ou não pode Legislar Sobre concurso Nesse caso Ele pode Procedimentos Em contratação Critérios Procedimentos Se Nós podemos Legislar Sobre isso Ou não Essa é a questão Só isso O mérito É muito bom Do projeto Vereador Nome Vossa excelência É nosso presidente E o líder Do governo Aqui na presidência Não Estou com presidência Aqui Estou só falando Porque Como a excelência Abordou Abordou O mérito Nós aqui A crítica A crítica A crítica Do vereador Marcelão É construtiva No sentido De que você Tem que se esvair Do sentimento Do cargo De líder De governo Isso está acontecendo Aqui não Nem você Como pastor Evangélico Aqui você É vereador Nem você Como filho De Ismael Aqui você É vereador Nem Marcelão Como bancário Da caixa Mas quando eu dou Parecer Eu dou como filho De Ismael Aqui ele é Aqui não é bancário Aqui ele é vereador O Vinícius É professor lá Aqui ele é vereador Eu também Aqui sou vereador O que de fato Só uma Desculpa Só uma parte O que de fato Assim O que me parece Que acontece É que as vezes Nós votamos Na questão Da legalidade jurídica E as vezes Nós votamos no mérito Pois é Assim E o mérito Ele é muito Ele nos seduz Muito o mérito Aí eu já votei No mérito aqui Eu estou aprendendo Aqui Eu preciso entender Se essa comissão de justiça Se nós combinarmos Dessa comissão de justiça E votar apenas No conceito Da comissão de justiça Para que ela foi criada Isso aí A gente tem que ter um A gente tem que ter um Cada um tem um posicionamento Sobre mérito Mas Aqui não é o mérito Inclusive projetos meus Que eu poderia ter feito Que o mérito é bom Mas que Minha preocupação Vereador É no pouco tempo Para a gente analisar Sim A construção de uma pauta Com 150 projetos Eu sei Dificulta muito A qualidade dos nossos trabalhos Mas eu acho Que essa comissão Deve se reunir Fora desse momento E conversar um pouco mais Sobre os nossos procedimentos Sem perder a identidade E posicionamento De cada um É só isso Que eu estou querendo dizer Minha sugestão Minha sugestão é que ela Se torne regular Essa comissão Essa comissão Não é nossa Essa é a comissão De justiça Da câmara Todos os vereadores Então os vereadores Todos os outros vereadores Esperam Que essa comissão Se atenha A função dela Porque quem vai discutir O mérito Até porque tem a presença De outros vereadores As outras comissões Que são comissões de mérito Vereador Luiz Manoel Que é suplente Todas as outras comissões São de mérito Todas Essa é a única Que não é de mérito Então os vereadores Esperam que Essa comissão Discuta Especificamente A personalidade Não é só isso A análise jurídica também Ela não é uma ciência exata Cada procurador Às vezes dá um parecer Na mesma matéria O procurador dá um parecer diferente Então nós temos que entender Que por exemplo Eu não vejo Como o vereador Davi Ismael Explicou Não fere Então é um projeto interessante Que não vai trazer gastos Por que não votar? Porque acaba A gente votando E favorecendo Aquele que está lá na ponta Que às vezes Passam num concurso E não tem oportunidade De estar lendo jornal Todo dia E às vezes Acaba perdendo a vaga Em função disso Eu vejo o projeto Muito interessante Eu particularmente Voto com o relator Vida a dona Michele Presidente Acha interessante Eu votei nesse projeto Porque achei ele interessante Esse projeto Foi votado aqui Presidente Se a gente for ficar questionando Mas não é essa questão Se a gente quer Porque o procurador Ele vetou Todas as matérias Que foram assim Então nós vamos poder Sempre que acompanhar O procurador da prefeitura Porque A gente tem que acompanhar ele Só ele que está certo Nós temos que fazer Análise Nós também Vossa excelência Volta pela Presidente E que tem dentro de si A resposta jurídica Para tudo Mas nós temos assessorias E as nossas assessorias Estão aqui Eu penso que Nem sempre O procurador Dará um parecer Que Possa estar correto Então a análise Está sendo feita aqui hoje Eu parabenizo a comissão Presidida por vossa excelência Está muito legal Está muito correta O debate está acontecendo Eu particularmente acho Vou ficar bem De falar com o vereador Marcelo aqui Que o procurador Tem certa razão Eu sou leigo Eu não sou advogado Mas acho também Que vale a pena A comissão Analisar melhor Essa matéria Mas se tratando De um veto Ela tem que ser resolvida Agora Então vou colher os votos Bom O vereador Cadê aqui O vereador Davi Ismael Votou Pela rejeição O veto Vereador Marcelão Rejeição O veto O vereador Luiz Paulo Amorim Também Acompanha o relator E o vereador Vinícius Simões Eu vou acompanhar O relator Então aprovado O parecer Do relator Davi Ismael Segue o veto Para apreciação Plenária Eu queria aqui Presidente Fazer aqui uma Saudação Ao nosso vereador Luizinho Apesar não ser Dessa comissão Mas está sempre presente Nessa casa Acompanhando todas as comissões Muito obrigado Por sua presença Vereador Luizinho Acompanho Vossa excelência Também Os parabéns Ao vereador Luizinho Projeto Veto ao projeto De lei 179 Barra 2011 Do vereador Fabrício Gandini Que obriga O poder executivo A informar Mensalmente Os índices De crimes Acidentes E outros eventos E outros eventos De vitória Não tem acesso A esses dados Mas não pode ter Não de forma Obrigatória Você está querendo impor Que a prefeitura De vitória Vá constantemente E busca As informações Busca essas informações E publique Que todo cidadão Pode ter Sim Aí Por oportunidade Eu acho que pode ter sim Vereador Ok Eu acho que não pode ter Meu voto é não acompanhar Marcelão então Vota pela regição do veto Vereador Davi Ismael Pela manutenção do veto O vereador Luiz Paulo Amorim Eu também não acompanho O relator E o vereador Veniços Eu acompanho o relator Acompanho o relator Eu acompanho o relator Pela rejeição do veto Então eu tenho que dar Eu voto pela Pela Manutenção do veto Pela manutenção do veto Não acompanho O parecer do relator Marcelão Então Segue Pela manutenção do veto Veto ao projeto De lei 206 Barra 2011 Do vereador Luiz Varejão Dando nova redação Ao artigo Primeiro Da lei 5.787 O relator Vereador Vinícius Simões Deu um parecer Pela manutenção do veto Deixe-me só esclarecer Vereador Presidente Vereadores Esse Esse projeto Ele Ele torna Utilidade Ele propõe Tornar utilidade Pública A Casa Verde Aquela instituição O motivo do veto É que Existe uma lei 5.277 2011 Que fala sobre Os critérios A serem adotados Para Para tornar Utilidade Pública Alguma instituição E não está seguindo Esses critérios Se a lei Se o projeto Seguisse os critérios Adotados Mas não está seguindo É falta de documentação Vereador Vinícius Bom Aí eu posso até Eu acho que está com você Vereador Deve Permita Uma intervenção Pode Esse é o motivo O que o vereador Varejão O ex-vereador Varejão Está pleiteando Não é declarar De utilidade Pública O Instituto De Desenvolvimento Social Casa Verde O que ele está buscando É alterar a redação Da lei 5.787 Já que Razão Social Mudou Antes Até então Conhecida como Entidade Social Casa Verde Passou-se a se chamar Instituto de Desenvolvimento Social Casa Verde Por favor Então houve uma alteração Na razão social Então desta forma Não estamos Já era A Casa Verde Já era reconhecida A utilidade pública dela Através dessa lei 5.787 Salvo engano O que se está buscando É tão somente Alterar essa lei Já que houve uma alteração Da razão social Então não há O que se buscar O preenchimento De requisitos Para se declarar A utilidade pública E é transferível Você muda de nome Eu acredito que sim Tem que ver se Se alteração Em ata Aconteceu Mas se eu não me engano O artigo 1 do projeto de lei Ele diz Fica declarada Fica declarada Utilidade pública Instituto de Desenvolvimento Social Casa Verde E a emenda A emenda A emenda A emenda do projeto Do projeto Primeira página Primeira página Lá em cima Primeira página Lá em cima O projeto tem seus defeitos Na formulação Mas eu acho que não tem Constitucionalidade Do jeito que está Que parece Que o projeto Está tornando A Casa Verde Uma utilidade pública Que ainda não era É, eu concordo Com o vereador Vinícius Deveria A técnica legislativa Manda a gente A escrita correta Deveria ser O artigo primeiro Da lei tal, tal, tal Passa a vigorar Com a seguinte redação Porque não tem isso Como diante da inexistência Eu acompanho O relator Então, dois votos Pela manutenção do veto Como vota o vereador Luiz Paulo Acompanho o relator Vereador Marcelão Aprovado Acompanho o relator O parecer do vereador Vinícius Simões Pela manutenção do veto Veto ao projeto de lei 252 barra 2011 Do vereador Demival Obrigando a prefeitura De Vitória A divulgar Em seu site oficial Com 48 horas De antecedência Qualquer interdição De via Indicando Os caminhos alternativos A serem utilizados O vereador Davi Ismael Deu um parecer Pela manutenção Do veto Quer explicar Se não quiser Vereador Marcelão Como é voto? Voto com o relator Vereador Luiz Paulo Monique Com o relator Vereador Vinícius Com o relator Aprovada então A manutenção do veto Projeto de lei 264 barra 2011 Do vereador Serjão Alterando a lei 8.110 de 3 de maio de 2011 O veto foi relatado aqui na casa pelo vereador Davi Ismael Que votou pela manutenção do veto Vereador Marcelão Ei Quer esclarecer Presidente É aquela questão do DPVAT Acho que todos receberam através do e-mail informação nova sobre esse processo O que que é? Apesar da solicitação do DPVAT ser algo gratuito através do sindicato O que me foi passado através do e-mail e eu queria chamar a atenção de todos para isso É que o governo ao pagar o DPVAT paga uma comissão ao sindicato Então ela é gratuita para a pessoa que vai ao sindicato Mas o sindicato recebe por isso Desta forma existem outras entidades que também prestam gratuito E reclamaram que o sindicato seria beneficiado Desta forma estaríamos legislando sem a impessoalidade que nos é exigida Então desta forma apresentei na época pela rejeição do veto Mas queria chamar a atenção de cada um de vocês para este fato novo Que eu recebi por e-mail Se quiser eu tenho o e-mail aqui em mãos Correto, então o vereador justificou o veto Só para me ajudar aqui o vereador Eu recebi por e-mail também Inclusive eu conversava com o vereador Serjão hoje Pelo e-mail que o vereador recebeu, eu também Inclusive é um projeto muito interessante É um momento difícil Esse DPVAT que a pessoa está E aí vou votar com o relator Vereador Luiz Paulo Com o relator Vereador Vinícius Com o relator Certo Então foi aprovado o parecido relator Deixa eu só renovar os meus esclarecimentos Eu apresentei o veto pela manutenção Mas a minha fala foi pela rejeição dada ao fato novo Então não sei se ficou claro isso O contrário, eu apresentei pela rejeição Como eu tive um fato novo Meu entendimento mudou Só que eu não tenho oportunidade de mudar Meu voto é pela manutenção do veto Que eu queria que vocês acompanhassem Vereador, o voto dele foi pela manutenção do veto Vossa Excelência vai acompanhar então O parecer oral dado aqui por ele Vou acompanhar o relator Vossa Excelência também, manutenção do veto Acompanhar o relator Tá, aprovada então a manutenção do veto Veto ao projeto de lei 290-2011 do vereador Ismael Almeida Dispondo sobre a proibição de anúncios de eventos Citando ofertas Ou facilitando o consumo de bebidas alcoólicas E dando outras providências Vereador Marcelão Deu um parecer pela manutenção do veto E o vereador Davi Ismael Seu presidente, eu não tive acesso ao processo Então eu não tenho condições de opinar Com a abstenção do vereador Davi Ismael Eu peço o voto ao vereador Luiz Paulo Amorim Acompanhe o relator Veniço Acompanhe o relator Aprovado então o parecer do vereador Marcelão Relator pela manutenção do veto Veto ao projeto de lei 334-2011 De autoria do vereador Serjão Incluindo o carnaval de São Pedro No calendário oficial dos eventos Do município de Vitória O vereador Davi Ismael Votou pela manutenção do veto E o vereador Marcelão Vereador Marcelão Eu voto contrário ao vereador Davi E o vereador Luiz Paulo Também voto contrário E o vereador Vinícius Com o relator Com o relator Então empatou, eu desempato Vamos fazer o carnaval de São Pedro também, né? Pela manutenção do veto Projeto de lei Veto ao projeto de lei 23-2012 Dispondo De autoria do vereador Max da Mata Dispondo sobre a inclusão de deficientes mentais No hall de usuários do subsistema de transporte de passageiros Porta a porta Que compreende a parceria do sistema municipal de transporte coletivo Do município de passageiros do município de Vitória SMTC Vitória O vereador relatou O vereador Davi Ismael Que votou pela manutenção do veto Como vota o vereador Marcelão Posso fazer um esclarecimento? Pode não É um pleito justíssimo A inclusão dos deficientes mentais No hall dos usuários Do sistema de transporte Porta a porta A grande questão é que a nossa lei orgânica Através do artigo 232 Diz que compete somente ao executivo Toda a operação de transporte coletivo No município de Vitória Faço essa ressalta Em razão A justiça do pedido Do pleito Dos deficientes mentais A única coisa é que A via não é a correta Precisamos E anseamos Por um decreto Ou projeto de lei Do executivo Que permita A inclusão dos deficientes mentais Não adianta a gente aprovar Aqui amanhã O sete pés De Rubens Na justiça Vereador Marcelão Volto ao contrário Ao relator Vereador Luiz Paulo Amorim Com o relator Vereador Vinícius Com o relator Aprovado Parecendo o vereador Davi Ismael Projeto de lei Veto para o projeto de lei 205 barra 2012 Do vereador Luizinho Coutinho Dispondo sobre a criação Do programa comunitário De educação E fixando outras provisências O relator Foi o vereador Vinícius Simões Que votou Pela manutenção Do veto Como voto Vereador Luiz Paulo Amorim Acompanhe o relator Vereador Davi Ismael Projeto do vereador Luizinho Vetado Eu vou pedir compreensão Mais uma vez Vou me abster Porque Vereador Marcelão Eu Gostaria de ficar Mais esclarecido Vereador Vinícius Quer esclarecer O projeto Vereador Luizinho Coutinho Pega aí A leitura superficial Já me permite Acompanhar o relator Você podia me passar Vereador Davi Ele cria uma obrigação A secretaria de educação O projeto O mérito É bom Porém Ele interfere Muito intensamente No No trabalho Técnico Da secretaria de educação Então Por conta Dessa interferência Extremamente Abrupta Que cria Que cria Um elo Entre o agente comunitário E a escola Cria um elo Entre o agente comunitário E o colégio Para que o agente comunitário Possa participar mais Eu acho que sim É um projeto bom Mas eu acho que é um projeto É um programa Que envolve o agente A formação do agente comunitário Está perfeito o entendimento O que tem que ficar claro É o seguinte A nossa lei orgânica O nosso rendimento Impede a matribuição A uma determinada secretaria Porque entendimentos do prefeito Sobre fusão Desmembramento De uma secretaria Poderia tornar inócuo O projeto A lei Então desta forma Jamais poderemos Otorgar uma secretaria Uma atribuição O irmão vereador Assim que posso chamar O irmão vereador Ismael Me fez o Davi Ismael Me fez o convencimento aqui Vou votar com o relator Vereador Luiz Paulo Amorim Com o relator Então aprovado A manutenção do veto Ao projeto do vereador Luizinho E por último E por último Entre os vetos Um veto ao projeto de lei 203 barra 2012 Do vereador Fábio Lube Dispondo sobre a criação De um sistema Municipal Integrado De inserção De jovens No primeiro emprego O vereador Davi Ismael Votou pela manutenção Do veto Como é que vota o vereador Marcelão Voto o meu irmão Davi Ismael Com o relator Vereador Luiz Paulo Amorim Com o relator Vereador Com o relator Aprovado Aparecido o relator Agora vamos a dois projetos Dois vetos parciais Um ao projeto Da vereadora Neuzinha Que equipara A pessoa Com o transtorno Do espectro Autista A pessoa Com deficiência Para fins De fluição Dos mesmos Direitos Asegurados Por lei orgânica No município de Vitória Dando outras providências O vereador O projeto Teve um veto Parcial O vereador Davi Ismael Votou pela manutenção Desse veto Parcial Quer esclarecer Alguma coisa? Eu pensei nisso Mas como eu O veto Parcial E nada prejudica A implementação Da iniciativa Da vereadora Neuzinha Ele está realmente Ele é consistente Então dessa forma Pedir a manutenção Do veto Vereador Marcelão Voto com o relator Vereador Luiz Paulo Amorim Com o relator Vinícius Com o relator Aprovado então A manutenção Do veto Parcial Veto Parcial Projeto de lei 163 163-2011 Da vereador Neuzinha Também instituindo A semana De conscientização Vitória Precisa Conhecer O autismo Uma semana Que seria Realizada Anualmente Na primeira Semana De abril No âmbito De vitória Vereador Vinícius Relator Pela manutenção Do veto Parcial Quer esclarecer Vereador É bem parecido Com o projeto Anterior Também não vai Prejudicar Em sua totalidade O projeto Da vereadora Neuzinha Então Esclarecido Pelo relator Vereador Luiz Paulo Amorim Voto com o relator Vereador Luiz Vereador Davi Com o relator E vereador Marcelão Com o relator Aprovado Aparecido Bom Acabamos Terminamos já A parte dos vetos Totais Parcial Agora vamos Para os projetos De lei 155 Está tramitando Nessa casa Barra 2010 De autoria Do vereador Luizinho Dispondo Sobre a regulamentação Da fiscalização Da velocidade De veículos Automotores Do município De vitória O relator Vereador Marcelão Deu pela Constitucionalidade E legalidade Da matéria Como voto Vereador Eu gostaria De ter acesso Ao processo Porque minha primeira Impressão É de que o Código de Trânsito Já legisla Sobre isso Eu vou insistir No meu entendimento De que o Código de Trânsito Já fala Diz o seguinte Artigo 1º A medição A medição A medição de velocidade Com fim De fiscalização Do município Deve ser efetuada Por meio De instrumento Ou equipamento Que registra Ou indique A velocidade Medida Com dispositivo Registrador De imagem O instrumento Ou equipamento Medidor Dotado Dispositivo O registrador De imagem Deve conter Velocidade Regulamentada Para o local E via A aplicação Da sanção Só será aplicada Após 90 dias Então eu insisto No meu entendimento Que o Código de Trânsito Já fala sobre isso E não acompanha O relator Vereador Luiz Paulo Amorim Eu concordo Com o vereador Davi Ismael Acho que isso é Privativo É lei federal Então eu Não voto Com o relator Vereador Vinícius Também não voto Com o relator Então Eu peço vista Para a propositura De voto em separado Concedida a vista Vereador Projeto de lei 132 Barra 2011 De autoria Do vereador Demival Galvão Dispondo Sobre a doação De óculos E aparelhos Auditivos Aos alunos Carentes Matriculados Nas escolas Da rede Municipal De Vitória E da outras Providências O relator Desse projeto O vereador Davi Ismael Que votou Pela constitucionalidade Como vota Quer esclarecer Quer esclarecer Vereador Demival Eu só queria tentar Queria chamar a atenção De vocês Para o fato De que o vereador Rogerinha Apresentou Emenda Ao projeto A gente A gente está Analisando Acho que O processo Poderia ir Para o meu gabinete Para que eu pudesse Dar o parecer Também Pela emenda Se vocês assim Concordarem Já que eu pude analisar Ótimo Certinho Concedida A vista Projeto 195 Bar Vereador Nami Pois não Vossa excelência Acho que Pulou Um projeto Número 2 Não Não O vereador Davi Recolheu os dois Ele adotou Meu procedimento Em relação Eu pedi Vista Muito obrigado Vereador Marcelão Está atento 195 Vereador Do Sejão Dispondo Sobre a Publicatoriedade De fixar E manter Selos De garantia De manutenção E purificadores E bebedouros De água Esse projeto Baixou de pauta E depois ele voltou Ok Então esse projeto Que já foi discutido Em plenário Baixado de pauta E voltou Para cá Agora Foi relatado Pelo Davi Ismael Pela constitucionalidade Como Voto Vereador Marcelão Voto Que relator Vereador Luiz Paulo Amorim Acompanhe o relator Vereador Vinícius Acompanhe o relator Aprovado Aparecer do relator Projeto de lei 245 Bar 2012 Do vereador Reinaldo Bolão Denominando Rua Henrique Cristóvão Miguel O lograduro Público Localizado no Barra Enseada Do Soar O vereador Luiz Paulo Amorim Foi pela Constitucionalidade E legalidade Como voto Vereador Marcelão Voto Com o relator Vereador Ismael Com o relator Vereador Luiz Paulo Amorim Voto comigo mesmo Ah tá certo Desculpa Vereador Vinícius Com o relator Aprovado Aparecer do vereador Luiz Paulo Amorim Com o voto A mais dele próprio Vereador Projeto de lei 257 Bar 2012 De autoria Do vereador Max da Mata Projeto É uma De emenda A uma 254 254 Projeto de lei É uma emenda A lei 2.994 Barra 82 Dispondo Sobre O estatuto Dos funcionários Públicos Do município De vitória Acrescentando O inciso Décimo Segundo Doze Parágrafo Primeiro Segundo Terceiro E quarto Ao artigo 171 171 O vereador Vinícius Simões Relatou E E deu Pela constitucionalidade E legalidade Do projeto Da emenda Como é que vota o vereador Luiz Paulo Amorim? Com o relator Vereador Davi Ismael? Com o relator Vereador Sérgio Marcelo Marcelo Aprovado Então a constitucionalidade Do projeto Segue para As outras comissões Projeto de lei 261 Barra 2012 De autoria do vereador Reinaldo Bolão Constituindo a política municipal De desenvolvimento sustentável Dos povos e comunidades Tradicionais E dando outras providências O vereador Vinícius Relatou pela Constitucionalidade Como voto o vereador Luiz Paulo Amorim? Com o relator E o vereador Davi Ismael? Também como o relator E o vereador Marcelão? Com o relator Aprovado o projeto No âmbito da comissão de justiça Projeto de lei 22 Barra 2013 Do vereador Rogerinho Instituindo a obrigatoriedade Do poder público De inaugurar Qualquer serviço Ou obra pública Apenas depois De sua total Implementação Na conclusão E dando outras providências O vereador Davi Ismael Relatou pela Constitucionalidade Como voto Vereador Nani Pois não? Eu estive conversando Com o vereador Rogerinho E ele Deixou claro Que esse projeto Foi Provocado Ele buscou Redigir esse projeto De lei Quando ele viu a situação Lá da praça De Tararé Uma praça Inaugurada No mês de dezembro Período de Troca Da alternância No poder Aqui no município E a praça Não estava Devidamente Concluída O playground Ainda não Estava pronto O campo De futebol Foi entregue Há 15 dias Dois sábados Atrás Então o que se está Buscando É exatamente O que está Na emenda Proibir Uma entrega De qualquer obra Antes da sua Implementação total Precisamos estar Atentos a isso E precisamos agir E essa foi Uma iniciativa Que é digna Dos meus elogios Ao vereador Rogerinho Certo Como vota O vereador Marcelão Eu Queria dizer também O projeto Do vereador Rogerinho É muito interessante Gostei muito do projeto Mas Futuramente A gente fazer Uma emenda Nesse projeto Dizer que Também Nenhum vereador Pode se ater A qualquer obra Da prefeitura E também Tentava Inaugurar A obra Da prefeitura Assim como Fez o vereador Rogerinho Como diz O vereador Zezito Paulo que dá Em Chico Dá em Francisco Né Quero dar os parabéns Ao vereador E votar Com o relator Vereador Luiz Paulo Amorim Voto Voto com o relator Mas com relação A vereador Inaugurar a obra Vereador Marcelão Eu acredito Que inaugura Quem faz Né Acerto Vereador Vinícius Com certeza Que eu fiquei Sabendo Isso aqui Nessa casa Eu gostaria Também De parabenizar O vereador Rogerinho Por essa Proposta Porque nós Vimos Muitas obras Serem Inauguradas Sem Que a população Possa utilizá-las Efetivamente E assim Servindo como Como É Trampolim De campanha Eleitoral Isso assim É uma É um absurdo A população O dinheiro Usado Da população Para algo Que não foi feito E para beneficiar Interesses De algumas pessoas Eu queria aproveitar Parabéns ao Ao vereador Rogerinho Parabéns também Ao vereador Davi Ismael Que relatou Pela constitucionalidade Queria aproveitar E parabenizar O vereador O prefeito Luciano Rezende Pela sua ética Na entrega De várias obras Nesse início De mandato A todo tempo Ele tem reconhecido A paternidade Dessas obras Do João Cose Ele não tem deixado Nem de concluir E ao concluir Tem mencionado E convidado Para estar presente O vereador O prefeito O antigo prefeito João Cose Aprovado Pois não Excelência Aprovado O parecer Do vereador Davi Ismael Emenda A lei orgânica Projeto De emenda A lei orgânica Número 3 Bar 2013 O autor Autoria É aquela comissão É daquela comissão De acompanhamento E fiscalização De leis Aquela comissão De vereadores Que elaborou Uma proposta Que altera O parágrafo Quinto Do artigo 31 Da lei orgânica Do município De Vitória O vereador O relator O vereador Luiz Paula Amorim Deu um parecer Pela legalidade E constitucionalidade Como voto O vereador Vinícius Com o relator O vereador Davi Ismael Com o relator O vereador Marcelão Com o relator Aprovado O parecer Do Luiz Paula Amorim Projeto De lei 27 2013 Do vereador Anderson Marinho Dispondo Sobre a Obrigatoriedade Dos restaurantes Bares Lanchonetes Casas noturnas Estabelecimentos Congênese Que colocarem Lixeira Com cinzeiro Na área Da calçada Em frente Ao estabelecimento Relator O vereador Luiz Paula Amorim Relator Pela Legalidade E constitucionalidade Como voto O vereador Vinícius Simões Com o relator Vereador Davi Ismael Eu gostaria de Pedir ajuda Até do vereador Vinícius Simões Que ele esteve comigo Conversando Com Subsecretário Da SEDEC E ele nos falou Que Nós não podemos Colocar Nada na calçada Então me gera Preocupação Quando a gente Está deliberando Sobre a possibilidade De se colocar Uma lixeira Na calçada Por mais que Precisamos de lixeiras E que essas lixeiras Tenham cinzeiro Se possível Acabe com cigarro Mas colocar A lixeira Com cinzeiro Na calçada Pelo que ele Nos falou Pelo que eu entendi Também Mas eu também Em relação a isso A gente não pode Existe uma Como ele mesmo Disse para nós Existe uma parte Da calçada Que é privada Lembra? É isso Então assim Existe uma Existe um espaço Na calçada Que compete Ao proprietário Aquele delineamento Que ele nos explicou Que até então Eu não sabia Então assim Embora incentivem As pessoas a fumarem Mas elas não vão deixar De fumar Por não ter um cinzeiro ali Posso pedir vistas Para que a gente Possa conversar O vereador Davi Ismael Está falando O vereador Velhício É que Se nós podemos Legislar sobre isso Né? Sobre o Não Meu entendimento Não é se a gente Pode legislar sobre isso Não Minha preocupação É se a gente Não está afrontando O nosso código De posturas Pois é Se nós podemos Legislar Se não é o caso De uma emenda Mas eu posso Deixar Postura Eu posso deixar Essa minha argumentação Para o mérito Em plenário também Então para dar Fluidez aos trabalhos Desta tarde Eu acompanho O relator E vamos ao plenário Então Já colheu o voto De todo mundo? Já? Aprovado então Eu não votei não Eu voto contrário O relator Voto contrário O relator Então um voto Contrário o relator Tem o voto Do Luiz Paulo Amorim Acompanhando o relator Do Vinícius Acompanhando o relator Não é isso? A você o relator Vinícius também Queria Queria Presidente Anunciar aí A presença do companheiro Aldenil Didi do IPEM Tem desenvolvido um trabalho lá Bacana na fiscalização aí Defendendo a comunidade Não é companheiro Didi? Parabéns Didi Então Como é que ficou Então esse O Marcelão O parecer foi aprovado O parecer foi aprovado Meu voto favorável Davi Marcelão E Vinícius Simões Outro projeto Vereador Rogelinho Agora do Rogelinho Obrigando Obrigando O poder executivo Municipal A postar Propaganda Em todo O veículo Da prefeitura Com campanha Educativa E telefone De utilidade De interesse público No âmbito Do município de Vitória Vereador Marcelão Relatou Pela legalidade E constitucionalidade Vereador Vinícius Vereador Davi Acompanha? Na forma sim Vereador Luiz Paulo Amorim Acompanho Vereador Vinícius Aprovado então Prodito O Anderson O Anderson O Anderson O Anderson Projeto de lei 37 Barra 2013 O vereador Está pedindo Vistas? Isso O vereador Já relatou Relatado Possa Excelência Ah tá Ok Está pedindo Então Devolve-se ao relator Projeto de lei 37 Barra 2013 Do vereador Anderson Marinho Dispondo Sobre o uso De fogos De artifícios Sinalizadores De fumaça Em espaços Fechados De todos Os gêneros O vereador Luiz Paulo Amorim Ele conversou comigo Esse projeto É esse de vistas Esse dos fogos Ou esse aqui Esse 37 Pede vistas Ah então Ah você quer esse aqui Depois você devolve O outro não devia não Não é meu Não eu pedi Vai no meu fone Não Tudo bem O outro O do antes do Marinho Sobre restaurante Foi você que relatou Esse que eu estou vendo Do restaurante O 27 Porque o 37 É do antes do Marinho Não é o 27 Que já passou É isso que eu estou falando Agora Então o vereador Está pretendendo O 37 Não o 27 Ok O outro então Foi aprovado Parecendo o relator Ok O 27 Aprovado Parecendo o relator 7 Projeto de lei 46 Barra 2013 Do vereador Rogerinho Instituindo a obrigatoriedade Da fixação De placas informativas Em parques E diversões E recriações De diversas naturezas Sobre o modo De utilização Seus riscos Contra indicação E a data Da última manutenção E vistoria técnica E dando outras providências O vereador Davi Ismael Pela constitucionalidade Como vota o vereador Marcelão Voto com o relator Vereador Luiz Paulo Amorim Com o relator Vereador Vinícius Existe uma lei Já aprovada Vereador Davi Que trata De uma parte Do parque A lei se chama Parquinho Legal Que trata Da Da prefeitura Ela tem que A secretaria de serviços Quando a areia Do parquinho É trocada São de 6 em 6 meses Que essa areia Tem que ser trocada Após trocada Essa areia A prefeitura tem que Colocar uma placa Essa lei não está Sendo cumprida Ela tem que colocar Uma placa Dizendo o dia da alteração Para o morador Ficar ciente Que aquela areia Está podendo ser utilizada Então assim Talvez parte Dessa intenção Do vereador Rogerinho Já esteja contemplado Numa Numa lei Que já existe Não em sua totalidade Então eu gostaria De pedir vista Por conta Esse assunto Eu acho que existe Até uma lei Nessa casa Acho que Se não me engano É do vereador Alexandre Passos Um grande presidente Que essa casa teve Que diz que As areias do parque Precisa ser Trocadas Ou higienizadas Num período Seis e seis meses Seis e seis meses É porque Ela é um pouco mais ampla Ela é ampla Ela é um pouco mais ampla Porque ela fala Sobre os parques De diversões Sim, sim Para não sobrepor Aí eu gostaria De pedir A sua argumentação Está correta Que a sobreposição Deveria revogar a outra Então eu não sei Eu acho que você está correta Gostaria de pedir vista Para eu Pé de vista Ok Vamos lá Projeto De lei 55 Esse projeto Eu vou pular É do vereador Marcelão Porque ele ainda está lá Com o vereador Vinícius Que está pedindo vista Não é isso, vereador? Está não, vereador Acho que já está aí, não? Não, ele pediu Pediu vista O Vinícius Projeto de lei 57 Bá 2013 Ah, está legal Do vereador Devani Dispondo sobre a criação Da faixa de retenção Exclusiva Para motociclistas Em grandes avenidas E dá outras providências Vereador Vinícius Relatou pela legalidade E constitucionalidade Vereador Marcelão Voto com o relator Vereador Davi Também com o relator Fazendo a menção De que foi matéria Do Jornal Nacional De segunda-feira à noite Bike Box Foi implementada em São Paulo Está tendo grande sucesso E desejamos isso Para o nosso município também Vereador Luiz Paulo Com o relator Vereador Vinícius Eu relatei Queria parabenizar O vereador Devani Devani Aprovado então Pela legalidade Segue o projeto Para as comissões Comissão de transporte Projeto de lei 60 barra 2013 Vereador Sejão Instituindo o dia municipal Da água O vereador Luiz Paulo Amorim Que é da Cezã Relatou pela legalidade Então E o vereador Acompanha o relator O vereador Vinícius Acompanha o relator Acompanha o relator Marcelão Esse grande relator Luiz Paulo Amorim Acompanha ele sempre Aprovado então A legalidade do projeto Projeto de lei 63 barra 2013 Vereador Sejão Declarando de utilidade pública Associação Espírito Santo O texto das pessoas Com deficiência Vereador Luiz Paulo Amorim Relatou pela legalidade Constitucionalidade Como vota o vereador Marcelão Com o relator Com o relator O vereador Davi Eu voto com o relator Fazendo a ressalva De que todos esses projetos A gente poderia Encaminhar a prefeitura Antes da votação Para checagem Dos requisitos Porque é tão técnico É tão técnico Que as vezes A gente não é capaz Mas eu acompanho o relator Vereador Vinícius Acompanho o relator Aprovado o projeto No âmbito da comissão de justiça Projeto 79 barra 2013 Vereador Sejão Inserindo o parágrafo único O artigo 27 da lei 6080 de dezembro de 2003 Que instituiu o código de posturas E atividades urbanas No município de Vitória O relator vereador Davi Ismael Relatou pela constitucionalidade Como é que vota o vereador Marcelão Voto com o relator Luiz Paulo Amorim Com o relator Vinícius Com o relator Aprovado o projeto de lei 80 barra 2013 Do vereador Davi Ismael Proibindo a publicidade De conteúdo erótico E pornográfico No município Em locais vistos Por transeúntes O vereador Vinícius Relatou Pela constitucionalidade legalidade Desde que o vereador Faça uma emenda Eu vou pedir vistas Que eu vou sanar Essa irregularidade encontrada Que Concedido Vistas ao projeto Do vereador Davi Ismael Para atendimento Das condições O vereador quer fechar Todas as casas Eróticas Dessa cidade Esse é o desejo 80 Mas não só o fechamento Das casas Nesse momento Queremos acabar Nas lojas Vereador Desculpa A publicidade erótica E pornográfica Em outro momento As casas Projeto 66 Barra 2013 Seu presidente Eu gostaria de pedir Que me remetesse Ao gabinete Porque Na verdade Essa lei Ela é inconstitucional Só a Assembleia Legislativa Que pode legislar Sobre Essa matéria É Essa Exatamente Esse do vereador De Vereador Luiz Paulo Marinho Você pode apresentar Aparecer oral Se quiser Pela inconstitucionalidade A gente aprova Com vossa excelência Tudo bem Isso aí O fato da Assembleia Poder Só a Assembleia Poder Versar Sobre essa matéria Eu Quero fazer o parecer Alegando que Essa matéria É inconstitucional Como voto Vereador Vinicius Qual o parecer oral Do vereador Luiz Paulo Com o relator Vereador Davi Ismael Também com o relator Vereador Marcelão Esse vereador Responsável Como sempre nessa casa Eu sempre acompanho ele Obrigado Aprovado Aprovado o parecer Pela inconstitucionalidade Vereador Projeto de lei 69 Barra 2013 Do vereador Serjão Alterando o inciso Quinto Do artigo 63 Da sessão 2 Do capítulo Do capítulo 8 Da lei Número 4.821 De 30 Dezembro De 1998 Que institui o código De edificação De município de Vitória Alterado pela lei Número 6.525 De 29 De dezembro De 2005 Relatado Pelo vereador Vinicius Simões Que deu Pela constitucionalidade Delegalidade do projeto Com voto o vereador Luiz Paulo Com relator Celeste O vereador Davi Também voto Com relator Marcelão Desculpe Eu gostaria que Se pudesse o vereador Vinicius Simões Desse uma explicação Assim Muito rápida Nesse projeto 69 2013 Código de edificação 69 2013 Altero o inciso 4 Do artigo 63 Do código de edificação Do município de Vitória O artigo 63 Da sessão 2 De dezembro de 98 Alterado Que fica com a seguinte redação Meio fio Rebaixado Junto às travessias De pedestres Sinalizadas Com ou sem faixa Com ou sem semáforo E sempre que houver Foco de pedestre Em atendimento Às normas O vereador Ele estende O rebaixamento Do meio fio De acessibilidade Para outras áreas Que atualmente Não são Não são atendidas Aí nós ligamos Até para o SEDEC Para ver se isso é virável E eles disseram Que é possível sim Desde que Porque até tem lugares Que o Pessoa que tem Algum tipo de Deficiência De mobilidade Vai ter E que não vai ter A faixa de pedestres É porque São só rebaixados Onde a faixa de pedestres Há lugares Que não tem faixa de pedestres Onde não tem rebaixamento Ele gostaria de Lógico Avaliar Os critérios Da SEDEC Por exemplo Numa casa Que atende a idosos Por exemplo Que não tem uma faixa próxima Mas que precisa Do rebaixamento Obrigado vereador Voto com o relator Aprovado então O parecer do vereador Vinícius Simões Projeto de lei 71-2013 Do vereador Davi Ismael Determinando a Inclusão de livros Nas cestas Básicas Distribuídas Pelo município de Vitória Vereador Luiz Paulo Amorim Votou Deu parecer Pela legalidade O vereador Vinícius Simões Como vota Com o relator Vereador Marcelão Com o relator Aprovado Projeto de lei 73-2013 Também do vereador Davi Ismael Acrescentando O inciso 9 E a linha A Ao artigo 4º Da lei De número 4.446-2097 Que dispõe sobre O imposto Sobre a propriedade Predial Predial e Territorial Urbana IPTU E estabelece Critérios Para determinação De base de cálculo Do imposto Sobre transmissão De bens imóveis E TBI Seu presidente Posso pedir Reanálise Do projeto Pois não Concedida Queria aproveitar A oportunidade São 18h30 4h30 16h30 Gostaria de apresentar Requerimento Para interrupção Dessa Da reunião Da nossa comissão Pessoal Os câmeras Precisam Arrumar Para a reunião Do plenário E acho que A pressa Pode prejudicar A qualidade Dos trabalhos Acho que Eu tenho Possibilidade De dar continuidade Amanhã E gostaria De ver A disponibilidade Dos demais componentes Desta comissão Estamos aqui Com o senhor Meu irmão Davi Ismael Amanhã Às 3h De Tendo em vista A existência De um Buraco Na programação De outras comissões Nós Nós podemos E em consequência Disso Nós podendo Utilizar O plenário Para O fim Dessa proposta Do vereador Davi Ismael E levando E levando em conta Que nós Não terminaríamos Antes das 5h Das 17h Por causa da Quantidade De projetos Com a Quiescência Dos demais Vereadores Nós Vamos acolher A sugestão Do vereador Davi E Encerrar A reunião Suspender A reunião Até amanhã No horário Proposto Pois não Vereador Presidente Queria se agradecer A proposta Do vereador Davi Ismael E Estou muito Prosto A esse vereador Viu o nome Daqui uns dias Estou indo até lá Na igreja Do vereador E vou levar Vossa excelência Para me acompanhar Também Viu o presidente Presidente Viu o presidente Estou dizendo aqui Que eu estou muito Próximo a esse vereador Davi Ismael Daqui uns dias Estou frequentando Até os cultos Da igreja dele Pelo convite dele Que eu vou lá E vou levar Vossa excelência Junto comigo também Amém Amém vereador Está encerrada a reunião Não está muito Não está muito